A Câmara Municipal de Patrocínio volta a se reunir na noite desta terça-feira, quando estará realizando a 26ª Reunião Ordinária. Dentro dos destaques da pauta, o presidente Tiago Malagoli vai informar que a Câmara estará votando em segunda discussão os processos de lei de autoria do prefeito Deiromarra, sendo que um deles autorizando o Poder Executivo a reconhecer dívida com a Fundação Comunitária Educacional e Cultural de Patrocínio e outro que autoriza a doação de imóvel ao da EPA. A pauta bem enxuta, dois processos, um processo de lei e um processo de decreto encaminhado às comissões permanentes para emissão de parecer. Na ordem do dia nós temos a segunda discussão e votação, processo de lei 70 de 2017, que autoriza o Poder Executivo a reconhecer a dívida com a Fundação Comunitária Educacional e Cultural de Patrocínio e contém outras providências, autor prefeito municipal. Essa já é a última votação, autorizando o município a pagar a faculdade. Processo de lei nº 74 de 2017, que autoriza a doação de imóvel ao Departamento de Água e Esgotos de Patrocínio da EPA e da outras providências, autor prefeito municipal. Esse também é em segunda votação e última, autorizando a doação daquele imóvel das Caixas d'Água da Morata Nova ao da EPA. E o processo de decreto legislativo nº 31 de 2017, que concedido cidadão honorário ao senhor tenente-coronel PM Jabes Andrade Campos, autor vereador Alexandre Vitor Castro da Cruz. Discussão e votação única, indicações, moções de aplauso. E para fazer o uso do grande expediente, a senhora Maria Helena Machado, representando o grupo da terceira idade Esperança e Vida. Convidamos a todas as pessoas para que possa comparecer à câmara e quem não puder, que acesse o site e assista pela TV Legislativa. Repórter Renato Oliveira, difusora, está ligado, tem formador.